Ano tras ano, equatorianos por el mundo festejando, tradición A aldeia tem em Zaxé, vamos conhecer os jogadores que foram convocados pelo técnico Número 1, Abrão Lía Número 2, Graciano Frippi Número 3, Dom Sérgio Número 4, Bebati Número 5, Fernando Número 6, Zé, Carlos Número 7, Ludovic Número 8, Dozenacho Número 9, Braulí Número 10, Retílio Agora vamos conhecer o técnico Juvencio E o auxiliar técnico Freixão Massagista, Maurílio Coordenador do time de Sabir, Sérgio Algelare E o presidente do time, Cecílio Mazeua Esses caras são mimados Olá pessoal, eu agradeço em nome da comunidade da Moreira Aos jogadores que foram convocados pelo time Tênis A seguiram participar do grande torneio É só nos observar aome do grande torneio